Você é uma plantinha Que nasceu numa rocha Mas quando chega um dia De primavera Uma gota de orvalho Reluz a sua cor Trazendo a esperança de crescer A vida traz problemas E também sonhos lindos E às vezes faz a gente Calar seu grito Mas se existe alguém Chamando a caminhar Coragem, meu irmão, vamos vencer O vento furioso Sofrou a sementinha Que contra uma pedra bateu E o sol fulminante Tentou aniquilar Mesmo assim a planta nasceu Você é uma plantinha Que nasceu numa rocha Mas quando chega um dia De primavera Uma gota de orvalho Reluz a sua cor Trazendo a esperança de crescer A vida traz problemas E também sonhos lindos E às vezes faz a gente E às vezes faz a gente Calar seu grito Coragem, meu irmão, vamos vencer Mas se existe alguém Chamando a caminhar Coragem, meu irmão, vamos vencer O vento furioso Sofrou a sementinha Sofrou a sementinha Que contra uma pedra bateu E o sol fulminante Tentou aniquilar Mesmo assim a planta nasceu O vento furioso Sofrou a sementinha Que contra uma pedra Que contra uma pedra bateu E o sol fulminante Tentou aniquilar Mesmo assim a planta nasceu